Boa galera, tudo tranquilo? Mais um vídeo na pequena área, hein? Jorge Ferreira da Silva, mais conhecido como Palinha, nação em Carangola. O quê? Carangola, Minas Gerais, em dezembro de 67. Atuava como meio campista. Os primeiros passos de Palinha no futebol foram no Venda Nova, pequeno time de Belo Horizonte aos 10 anos. Faz tempo. Dois anos depois, foi para o Santa Tereza, onde ficou até os 18 anos. Quando foi para o América Mineiro, foi defendendo o América que ele venceu o troféu Guará, dada pela imprensa mineira aos destaques do futebol local, em 86, 87, 88 e 90. Caralho, o maluco é brabo! No início de 92, foi emprestado até o fim de julho ao São Paulo. Em maio, foi contratado em definitivo pelo Tricolor, pelas suas ótimas atuações, principalmente na Copa Libertadores daquele ano. Então, mito! Palinha foi bicampeão da Libertadores em 92 e 93 e do Mundial Interclubes no Japão nos mesmos anos. É impossível! Conquistou ainda o Paulistão de 92 e o bicampeonato da Recopa Sul-Americana em 93 e 94. Não só isso! E a Supercopa da Libertadores em 93. Na partida de ida das semifinais da Libertadores de 92, quando marcou seu sétimo gol no torneio, que lhe valeria a artilharia, teve seu nome cantado pela torcida São Paulina. Também marcou o primeiro gol Tricolor na decisão do Mundial de Clubes de 93 contra o Milan. É impressionante! Negociado com o Cruzeiro em 96... Vai dar merda aí! Numa troca envolvendo vários jogadores, entre eles Belete, Serginho, Porjumar, Vitor, Donizete e Ailton, e além do próprio Palinha. Porra! Tudo isso! Venceu novamente a Taça Libertadores da América em 97 pelo Cruzeiro. De novo! Depois, transferiu-se para o Mallorca da Espanha em 97, tendo sido a contratação mais cara do time espanhol até então. Todavia, ficaria pouco tempo na Europa, retornando para o Flamengo em 99, numa equipe que, apesar de repleta de estrelas, não mingou. E pelo Grêmio em 99, quando sagrou-se campeão gaúcho. Retornou à América Mineira em 2000, onde sagrou-se campeão da Copa Sul-Minas. Depois, passou sucessivamente por o Sporting Cristal do Peru em 2000, Gama em 2001, Alianza Lima, onde foi campeão peruano. Jogou ainda pelo Marília, América Mineiro, Caimá Esporte dos Emirados Árabes, Uberaba, Bandeirantes de Birigui, Ipatinga, Chapecoense, Farroupilha e aposentou-se em 2006 jogando pelo Guarulhos. Mano, tão guerreiro! Na seleção brasileira, Palinha fez sua estreia em agosto de 92, num amistoso contra o México em Los Angeles. Marcou seu primeiro gol em julho do ano seguinte, contra o Chile, na Copa América. Chegou a ser cotado para defender a seleção na Copa do Mundo de 94, mas o técnico Carlos Alberto Barreira não o convocou. Tá brincando comigo? Ele disputou 16 jogos pela seleção, marcando 5 gols. Em 2007, depois de aposentado, trabalhou como técnico e coordenador por diversas equipes da Série C e D do Brasil. Sabia não? Em 2013, foi morar nos Estados Unidos, trabalhar em uma escolinha de futebol do Corinthians. Como? Isso mesmo! Palinha, ídolo do São Paulo, foi técnico do Corinthians. Ah! Em 2001, durante sua passagem pelo Alianza Lima, onde sagrou ser campeão peruano, sobre o Cienciano, Palinha não deu ao volta olímpica, não ergueu a taça de campeão e nem ficou para as premiações do torneio. Sério? Na verdade, no jogo de ida, onde sua equipe venceu por 3x2, ele tentou cavar a própria expulsão, agredindo um jogador adversário. Quê? Porém, o juiz da partida não o expulsou e disse que não o faria, pois queria vê-lo na grande final. Mano, pra não jogar a final, o Palinha tentou cavar a própria expulsão, agredindo um companheiro de profissão. Ah, não, aí não. Segundo notícias da época, o jogador queria ser expulso, pois não queria jogar na altitude e também queria passar as festas e fim de ano com sua família no Brasil, além de saber que seu contrato com o clube não seria renovado. Porém, anos mais tarde, Palinha desmentiu toda essa história e que as pessoas que a inventaram só queriam aparecer. Mentiroso! Atualmente, Palinha mora em Portugal e fica assustado com tamanha diferença entre o futebol europeu e o futebol sul-americano. É um momento difícil, delicado. Ele agradece a Tele Santana por tudo que ele fez por sua carreira, mas guarda mágoas de parreira por não ter levado a Copa de 94, que segundo ele, foi o seu auge na carreira e poderia contribuir muito pela seleção naquele momento. É lamentável! Eu acho que a Palinha foi um grande jogador de futebol. Eu também. E viveu o seu auge jogando no São Paulo de Tele Santana. É verdade. Mas e você, o que acha desse grande jogador? Não é tão bom assim. Foi injustiçado na seleção? Fale aí nos comentários. Inscreva-se no chuteiro apertado, dê like, comente e até a próxima. Valeu!